O que é a língua? O que é a língua? O que é a língua? Não importa que língua você fale, onde você come ou onde você vai, não importa a forma que você fala, com ou sem acento, espanhol, americano, francês, guatemalteco, italiano, português, não importa que o modo que você fale, você pode ser entendido na toda a vida. E seu joque, seu sorriso, e seu corpo, fala no BPU, que qualquer palavra. E a voz acaba servindo apenas como um canal, que reafirma o que seu corpo quer transmitir. Você tem que ser aberto para receber as mensagens de todo mundo. Parler. Comunicar. Express. Dizer. Tu és a suma de tudo o que ves, oues, lees e sientes. Ayer, dans le monde, il peut avoir quelqu'un comme toi. Who thinks the same way, but speaks differently. Mas é só uma forma diferente de dizer as coisas. Segundo, todos só querem dizer o que sentem. ... ...